Oi lindezas, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos e hoje lindezas eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz hoje, que foi o Fast Cook, tá? É um fogão elétrico, esse aqui é o comprimento da Magazine Luiza, tá? No site, paguei R$ 129,65 e fui buscar hoje, e foi um parto, tá lindezas? Porque cheguei lá, fui pegar o produto, me entregaram quando eu cheguei em casa, que eu abri, eu vou botar as fotos aqui pra vocês verem gente, tava sujo, todo manchado, parecia que tava usado, inclusive o botão estava quebrado voltei imediatamente na loja e devolvi, falei que não queria coisa usada nem de monstruário porque eu comprei, foi novo, né? Não comprei em promoção e nada disso, não, comprei com preço mesmo que tava lá, né? Aí trocaram, aí agora eu vim mostrar pra vocês, ele é bem assim bonito, gente, bem bonitinho, é de aço inópolis, tá? Ele tem um botãozinho que acende eu vou tirar ele aqui da caixa pra mostrar pra vocês, tá? Vai logo dando like, tá lindezas? Curtindo o vídeo, ele vem nessa caixinha aqui, tá? Eu comprei até um adaptador, porque eu não sei se a tomada aqui é de 20 amperes porque as outras eu troquei, mas essa aqui do balcão eu não comprei, não troquei, né? Então vamos lá, vem nessa caixinha aqui É ótimo pra emergência, ele é ótimo pra emergência, eu comprei porque ontem acabou o gás aqui e era domingo à tarde, liguei pra várias distribuidoras de gás e nenhum entregava, né? Devido ser domingo e à noite, né? Então, então vamos lá, vamos testar, eu já liguei na tomada, a tomada como vocês podem ver, ó É longa, tá? Não tão pequena não, tá? Quando liga ele, ele acende essa luzinha, tá? Eu achei ele muito bonito, gente, bora ver se vai... Se vai ser bom, bem útil, né? Tá saindo uma fumacinha, tá vendo? Dizem que isso é normal, tá? Primeira vez que você usa, diz que é normal, dá um cheiro mesmo Então, em oito minutos já começou a ferver a água, tá? E assim, os níveis de temperatura que tem são seis, como eu falei com vocês O primeiro é fervura branda de alimentos delicados, engrossamento de molho O segundo é cozimento lento O terceiro é fervura de alimentos em grande quantidade O quarto é fritura superficial de alimentos e salamento de carne O quinto é aquecimento rápido E o sexto, fervura intensa O que é que eu posso falar com vocês? No manual eu venho falando Que na primeira vez que a pessoa usa Pode ter mau cheiro de 10 a 15 minutos no primeiro uso Isso é normal, devido a retirada da capa protetora da chapa de aquecimento É isso que eles informam aqui Eu não achei essa capa protetora, entendeu? O meu não veio E a luzinha aqui, ela fica oscilando, tá? Ó o barulho que ele faz, tá vendo? Ferveu a água, eu achei bom Tempo razoável Não tô achando muito tempo, não Tá? Até porque é a primeira vez que usa, né? Então, lindês, eu espero que vocês tenham gostado Curta, comente, compartilhe, tá? E me conta aí Se já pensaram em comprar um fogãozinho desse O que é que vocês acharam, tá bom? Um cheiro E aí E aí